Denner, falecido Denner. Ah, jogou com o Denner. No Grêmio. No Grêmio. Na portuguesa, não. Não. Porque ele veio da portuguesa pro Grêmio, né? Ele veio da portuguesa, eu tava no Grêmio. Viu que um pouquinho de futebol, eu... É, tu conhece a história, né? Denner veio da portuguesa. Tu jogou com ele no Grêmio. No Grêmio em 93. Ele acabou falecendo em 94. Ele saiu do Grêmio. Ele tava de férias, eu acho, não? Não, ele tava no Vasco. Tava no Vasco. Tinha saído do Grêmio e tinha ido pro Vasco. Tava... Acho que ele tinha uma folga. Jogador fantástico, né, cara? Tá louco. Ia ser um... Já era na época, né? Já tava na seleção. Mas ia ser um...